Morde um bichado, senhora, não é? Bicho, ou faz uma bolha, ou fere, e eu sou capaz, com esta reza, cura, com essa reza, cura o bicho. Eu, você tinha que ter uma pinguinha de água dentro de uma toslinha, com um bocadinho de alecrim, e vim dizer que o bicho só reza e abre uma tomadinha ou um bocadinho de azim. Tem que ser nove dias, ou seis dias, ou três, ou nove, tem que ser vizido. Tem que se familiar com o alecrim. No sítio, onde a pessoa? No sítio, o bicho mordeiro. César, aranha, aranhão, céssapo, sapão, cobra, prão, sardão, sardão, uma tarde do mau, o escravo do monte, a alga da fonte, talho fronte, talho fronte, Nossa Senhora a acompanhar deste bicho murchar e da vida da criatura governar. Foi assim é que eu aprendi com a minha sogra. Como diz ele também, um bicho na cara. Tinha passado-me aqui um bicho na cara. Ele não passou por aqui, passou na roupa que eu estava aditando e aquilo assaiou. E aí Tchau, tchau.